Fica tranquilo que aqui tá em casa, mulher vê se tu relaxa O clima de aventuras acontece na minha cara Na envolvência, na envolvência Fala baixinho que o Renan te arrebenta Na envolvência, na envolvência Fala baixinho que o Renan te arrebenta Vamos, 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 vamos pro quarto Fica tranquila, vai começar a parte que te excita Não vai me dar não, né? Deixa eu passar a mãozinha na menina Sei que tu é safadinha Para de ser marrentinha Deixa eu passar a mãozinha na menina Sei que tu é safadinha Para de ser marrentinha Fica tranquilo que aqui tá em casa, mulher vê se tu relaxa O clima de aventuras acontece na minha cara Na envolvência, na envolvência Fala baixinho que o Renan te arrebenta Na envolvência, na envolvência Fala baixinho que o Renan te arrebenta Vamos, 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 vamos pro quarto Fica tranquila, vai começar a parte que te excita Não vai me dar não, né? Então tá Deixa eu passar a mãozinha na menina Sei que tu é safadinha Para de ser marrentinha Deixa eu passar a mãozinha na menina Sei que tu é safadinha Para de ser marrentinha Fala baixinho que o Renan te arrebenta